Olá, amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, nós da família Evangelizar nossa missão, queremos neste final de dia convidar a você, aos seus familiares a se voltar conosco ao coração de nosso Deus para agradecer, agradecer por este dia, agradecer pelas coisas que nós recebemos, agradecer pelas oportunidades que nós tivemos, principalmente a oportunidade de viver este dia, a oportunidade que Deus nos deu. Obrigada, Senhor, pelas pessoas, pelas situações. Por tudo aquilo que nós vivemos neste dia, por Tua permissão, por Tua graça. Obrigada por estar conosco, por caminhar ao nosso lado. Obrigada por nos dar a Tua mão, por nos dar o Teu colo, por nos dar a Tua ajuda por caminhar conosco, por cuidar de nós, como um Pai, que cuida de cada um dos Seus filhos. Obrigada, Senhor. Nada nos faltou, o Seu cuidado e tudo aquilo que nos era necessário, Senhor, nada nos faltou nesse dia. Obrigada, Senhor. Queremos também voltar nosso coração a Ti para pedir perdão por todas as coisas que fizemos, por tudo aquilo que cometemos hoje, as nossas ações, que muitas vezes nos deixam longe do Teu coração. porque magoamos o irmão, porque o ferimos, seja com palavras, com ações, pensamentos. perdão, Senhor, derrama sobre nós a Tua misericórdia, derrama sobre nós a Tua graça, porque nós queremos ser melhores, nós queremos ter um coração como o Teu coração, um coração capaz de perdoar, capaz de recomeçar, dá-nos um novo coração, Senhor, derrama sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, toda a bênção necessária nesta noite. derrama sobre nós, põe sobre nós a Tua proteção, Senhor. que o Senhor seja sempre o nosso refúgio, o nosso esconderijo, que nenhum mal alcance a nossa vida. pedimos também que, nesta noite, a nossa mãe, que é Tua mãe, Senhor, com a Tua presença amorosa, acampe sobre a nossa casa, acompanhada da corte celeste, de todos os anjos. Mãe, entregamos a Ti, para que a Senhora apresente ao nosso Pai, os desempregados, os doentes, aqueles que farão cirurgias, aqueles que estão depressivos, aqueles que estão cansados e desanimados. todos eles nós entregamos nas Tuas mãos, Mãe. E que seja uma noite de descanso. Que assim seja. Amém. Pai nosso, que estás no céu santificado, seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que tenhamos todos uma santa e abençoada noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.